Na madrugada de hoje o Batalhão Ambiental apreendeu 350 quilos de pescado entre Surubim e Caparari no porto da Panaí, em Educando, zona sul de Manaus. Os peixes eram comercializados abaixo do tamanho mínimo permitido por lei. Os suspeitos de serem os donos do produto fugiram do local. Todo o pescado apreendido foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia. O conjunto Viver Melhor é uma das áreas mais perigosas da capital. Mas ontem o dia foi de diversão e muita atividade física, com mais uma edição da faixa liberada. Aqui é na perna de pau que muita gente, ops, muitas crianças se divertem voltando aos tempos antigos. Essa é apenas uma das cinco atividades que são desenvolvidas na faixa liberada do Viver Melhor 2. Nós procuramos atender as comunidades que não tinham muita opção de lazer. Toda sexta-feira aqui o nosso público é voltado, assim, numa média de 1.500 a 2.000 pessoas. Olha a dona Tânia aí. Aos 46 anos, ela decidiu largar a vida sedentária e cuidar da saúde. E a hipertensão, que antes era dor de cabeça, hoje é controlada. Quando chega o horário de 5 horas da tarde, eu já estou procurando minha roupa e esqueço tudo o que tem que fazer para vir para os alunos. Tânia faz parte desse grupo de amigas. Aqui o objetivo é uma ajudar a outra. Se os adultos aproveitam, as crianças fazem a festa. Olha a fila para a cama elástica. Ao todo, são 60 mil pessoas que moram no Viver Melhor 1ª e 2ª etapa. Apesar do bairro ser considerado área vermelha, a alegria prevalece por aqui. Uma coisa legal que a gente sempre aprende com esportes, aí a gente aprende mais com zumba, essas coisas de brincadeira. Tudo de graça para a gente. Dia da sexta é uma coisa de alegria, de paz. De paz, disse tudo, né? Ainda falando de esporte, hoje foi realizada a 15ª edição da Copa Glória de Judô. 200 atletas participaram da competição. O pequeno Wendel, de 5 anos, já está preparado para o tatame. Olha só, pela pose já pode ser considerado um verdadeiro judoca. O pai conta como o filho se interessou pela modalidade. Na escolinha dele, né, que tem esse curso de judô, a gente perguntou para ele, ele disse que queria treinar. Aí toda terça-feira ele tem uma aula, ele fica animado, todos os dias do terço. Mas Wendel se divide em duas paixões e é sincero na escolha. Eu sei fazer judô e futsal. Judô e futsal? E qual que você gosta mais? Judô e futsal, ó. Ele é um dos 200 atletas que participaram da 15ª edição da Copa Glória de Judô na manhã de hoje, neste centro de convivência na Zona Oeste. Depois de um jejum de 7 anos, o principal objetivo da Copa hoje é mais do que ganhar troféus, e sim dar aprendizado e inspirar essa nova geração. É uma oportunidade para os atletas muito grande, porque eles vão ter chance de ter mais um evento. E um evento bem organizado, que tem o apoio da imprensa, tem o apoio dos patrocinadores, tem o apoio dos atletas, dos professores, enfim. Os pequenos deram um show de habilidade. Cada golpe fez a apresentação ser digna de atletas profissionais. Você sabia que medicar um cão ou um gato em um pet shop pode trazer risco ao animal? Uma campanha para evitar esse tipo de atividade tem alertado as pessoas. Michel tem 4 anos e sempre foi um cachorro esperto. Mas há 8 dias depois de ser medicado em um pet shop, ele está assim, febril e com um olhar triste. Hoje já está com 8 dias o cachorro, e o cachorro não come, e todo tempo mal o cachorro. Vera já viu de perto o cachorro de uma amiga morrer por receber uma medicação incorreta. Um alerta para a população, para ver que pet shop não é consultório. Pet shop é uma loja de produtos animais. E para mudar histórias como essas que o Conselho Regional de Medicina Veterinária começou a campanha Balcão de Pet Shop não é consultório nem clínica, na Avenida Otas Mirim. As pessoas não são especializadas na questão de médico veterinário, né? E às vezes ele faz o atendimento como se fosse. A campanha veio depois de uma série de denúncias. Ao todo foram 300 de fevereiro até outubro deste ano. E a maioria dos casos aqui da Zona Leste. A expectativa desse grupo é atingir 10 mil pessoas e orientar nos cuidados de cãs e gatos. Quando você atende um local inadequado, você está sujeito a sofrer uma punição pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Caso um pet shop estiver medicando, a multa para o proprietário pode chegar a 500 reais e o local pode ser interditado. A resolução 1015, ela regulamenta a estrutura mínima para ter um consultório, um hospital ou uma clínica veterinária. O amor por esses animais tem mudado a rotina de muita gente que tem tirado um tempo para levar mais informações e tentar diminuir as negligências. Em instantes, adolescente morre e outro fica ferido em presidente Figueiredo. A polícia suspeita de acerto de contas. E ainda, a gente mostra para você a nova tendência dos restaurantes aqui da capital. É a cozinha aberta. Os detalhes, já já. E ainda, a gente mostra para você a nova tendência dos restaurantes aqui da capital.